Pode partir Talvez um dia por aí a gente encontra Já repartia os nossos bens conforme o trato Nosso contrato hoje deixou de valer Nós dois estamos igual cachorro e gato No mesmo prato juntos não podem comer Não guardo o ódio dos seus feitos e maltratos Porque de fato eu te quero bem ainda Mas se lá fora você for alvo de boatos Neste barraco você é sempre bem-vinda Vai, vai com Deus minha mulher Volte o dia que você quiser Não guardo o ódio dos seus feitos e maltratos Porque de fato eu te quero bem ainda Mas se lá fora você for alvo de boatos Neste barraco você é sempre bem-vinda Vai, vai com Deus minha mulher Vai, vai com Deus minha mulher Volte o dia que você quiser Vai, vai com Deus minha mulher Vai, vai com Deus minha mulher Volte Vai, vai com Deus minha mulher